O planejamento de uma boa faxina em casa começa desde os detalhes mais sutis. Como, por exemplo, você tem filhos, então talvez seja interessante planejar uma ida ao shopping, ao cinema. Se você tem pets em casa, é legal planejar a ida ao pet shop, tomar um banho, dar uma relaxada. Por quê? Você precisa ter um ambiente calmo para conseguir fazer uma boa limpeza. Em banheiros, o ponto primordial que a gente precisa ver é o estado que o banheiro está. O que é o estado? Muitas vezes a gente tem no vidro do box aquelas manchinhas brancas. Aquelas manchinhas brancas são calcário, proveniente da própria água. Para retirar essas manchinhas brancas do vidro, é legal a gente limpar todo o box com detergente neutro, jogamos água, tiramos esse excesso de produto e depois nós pegamos aquela cera automotiva em pasta e passamos no vidro. Esperamos de dois a três minutos a cera secar. Pegamos uma flanela de microfibra e passamos com uma força de moderada intensa para conseguir tirar o atrito da flanela com a cera, vai retirar todas as manchinhas brancas. E aí você vai ter o seu box novo de novo. Os espelhos também seguem a mesma metodologia dos vidros, porque na verdade o espelho é um vidro. Então como que nós vamos fazer para limpar o espelho e ter um resultado bacana? Vamos limpar com detergente neutro, tira o excesso e aí a gente seca. Depois a gente finaliza com álcool e uma flanela de microfibra. Chegando na cozinha é onde a diversão vai começar, é hora da limpeza mais pesada realmente. Então vamos dar atenção aos pontos que tem maiores partículas de gordura. Exaustor, fogão, forno, hora de fazer uma limpeza mais pesada. Você vai precisar contar com a ajuda de um bom desengordurante. Desmonte as peças que são móveis e deixe de molho dentro da pia da cozinha junto com o desengordurante. O ideal é ter um pouco de paciência e deixar de meia hora a uma hora essas peças de molho. Todas as peças móveis da sua cozinha podem ficar de molho, porque elas já são fabricadas para esse intuito mesmo. Importante também na cozinha a gente dar atenção para as paredes, para a janela e para o piso. Como que nós vamos fazer a limpeza desses itens? Vamos começar com detergente neutro, com a ajuda de uma esponja, passando em todos os revestimentos e jogando água para tirar o excesso. Vamos secar e aquele desengordurante que a gente usou para limpar o exaustor e o forno vai servir também para a gente dar um toque final. Vamos começar pelas paredes. Comece borrifando o desengordurante nas paredes e usando um pano limpo e novo para passar o desengordurante. Todo produto que você usou na parede, ele vai escorrer e vai chegar no chão. Chegando no chão, você pode aproveitar uma vassoura e fazer toda a limpeza do chão, aproveitando esse produto que escorreu. Eu acho que já deu para perceber que o detergente neutro é o grande coringa de toda a nossa limpeza. Ele pode ser aplicado em todos os cômodos e em todos os revestimentos sem medo de manchar. Então essas são as dicas básicas para você fazer uma limpeza em casa ou até mesmo planejar. É sempre importante a gente ter bem aflorado nessa hora aquele espírito de renovação. Porque a gente tem todo um ano pela frente e deixar a nossa casa ou nosso ambiente comercial com uma energia e com uma harmonia bem legal é essencial para a gente começar o ano. Transcrição e Legendas Pedro Negri